Olá pessoal, eu sou Douglas da Silva Neto, diretor, fundador, mundo de global. E para mim é um prazer poder estar aqui fazendo um vídeo para levar o conhecimento dos membros, toda a informação sobre o Backoffice da empresa. Vamos lá, vamos logar aqui e vamos navegar dentro do Backoffice do mundo de global. Quando o membro loga no Backoffice do mundo de global, Já de cara, ele tem um grande canal de comunicação empresa-membro, onde a empresa vai manter informado com comunicados e vídeos dentro do próprio Becluz. Isso é muito importante. Aqui nós temos as carteiras, ganhos por indicação, ganhos na matriz, total de ganho, saldo disponível e total recebido. Agora nós vamos, e aqui a minha direita, nós temos aqui, mesmo investimento. O plano investido vai cair aqui do lado direito do seu escritório. Para investir é simples, basta clicar aqui, selecionar um plano, 100, 200, 300, 500 ou plano grátis. Esse plano grátis é algo muito moderno, muito bom para o membro grátis. O membro grátis, ele se cadastra, ele ganha 2 reais por dia. Esse ganho é para fazer um upgrade a um pacote, um plano de investimento na empresa, mas ele pode sim ganhar dinheiro nas indicações e receber na sua conta bacana, porque fica livre para que todo o ganho que vier da rede construída, através de um membro que vem para a empresa grátis, mas ele vai convidar os amigos que vão investir, ele vai ganhar nas indicações que é 10% direto e ele vai receber os ganhos de indicação. E os ganhos do plano grátis é para ele segurar para fazer o upgrade ao primeiro plano de investimento dele na empresa. Isso é algo que pela primeira vez uma empresa no Brasil traz esse benefício ao membro, diretamente é o membro grátis, o membro chamado free na empresa, que vem para trabalhar, ele trabalha na rede, ele ganha na rede e ganha num pacote grátis. Isso é algo que a empresa está ajudando muito para trazer esse benefício e ele realmente vai ajudar a revolucionar, impactar a multiglomão. E vamos conhecer agora aqui, bom, bom, sim, quando o membro compra um pacote, ele vai clicar em pagar e ele vai ver aqui a conta bancária da empresa e a carteira de bitcoin. Se o membro depositar em bitcoin, em uma hora o plano já está ativo. Se depositar aqui através da conta bancária da empresa, que está no nome do nosso diretor financeiro, José Maria Alves, a empresa tem de uma a vinte e quatro horas para ativar o plano. Pelo banco, depósito bancário, bitcoin é imediato, praticamente imediato, em uma hora da ativa. A mesma coisa acontece com a solicitação de saque. A solicitação de saque em bitcoin é liberado todo dia. Todo dia pode-se solicitar saque em bitcoin e em uma hora a empresa já transfere por menos. O saque na conta bancária, para a conta bancária, ele é feito apenas na segunda-feira, das oito às dezoito horas e a empresa tem vinte e quatro horas para acreditar na sua conta bancária. Simples assim. Vamos conhecer agora o banco, como solicitar um saque. Ele vai escolher aqui o plano, o valor que ele quer sacar e vai clicar em retirar. E a empresa, se for bitcoin, vai depositar para a carteira de bitcoin do membro em uma hora. E se for conta bancária, que o saque bancário é só na segunda-feira, a empresa tem vinte e quatro horas para acreditar. Vamos conhecer aqui agora meus indicados. Aqui em meus indicados, o membro vai ter, vai visualizar o link para convite, para convidar toda a sua rede. Vai acompanhar o histórico das indicações dos ganhos aqui dos indicados diretos. E na matriz forçada cinco por cinco, do primeiro ao quinto nível. Todo pessoal, todos os membros que caírem na matriz abaixo dele, não precisa ser cadastro direto nele. Pode ser outro membro cadastrou, mas caiu na matriz, ele vai receber um bônus de cinco reais do primeiro ao quinto de vício. É algo muito impactante que a empresa multi-global trouxe em primeira mão para os membros multi-global. Além dos ganhos diários, seis por cento do valor do plano durante trinta e cinco dias. Mais os ganhos na matriz do primeiro ao quinto nível, mais dez por cento nas indicações diretas. Algo especial aos membros. Aqui nós temos, em ganhos, nós vamos conhecer agora, por indicação. Aqui está o histórico de ganhos por indicação. Você acompanha o nome do usuário e o valor que ganhou por indicação. Primeira, primeiro. Aqui na matriz, o membro tem um histórico na matriz forçada de todos os ganhos, todos os bônus que ele recebeu na matriz. Do primeiro até o quinto nível. Aqui não dá para ver do primeiro ao quinto, porque é um cadastro teste. Estamos fazendo apenas um teste, mostrando uma conta de teste para o membro. Então vamos conhecer agora o ganho por divisão louco. Aqui o membro tem uma história de rendimento diário. É aquele seis por cento que ele vai receber no plano que ele se ativou na empresa. Aqui na conta, vamos conhecer aqui em conta, aonde o membro vai colocar a conta bancária dele, carteira de Bitcoin, aquilo que ele coloca na conta bancária, banco, agência e operação para receber a sua solicitação de site. Simples assim. Lembrando que a Multiglobal é uma empresa que vai disponibilizar cinco canais de vídeo dentro do site. Quatro na página principal e um dentro do back-office. Isso é algo revolucionário na indústria de marketing multilível. Os membros vão poder conhecer tudo isso após o cadastro aqui na Multiglobal. Quero desejar a todos muito sucesso, porque nós vamos fazer muitos vídeos para levar o conhecimento dos membros. Multiglobal, em tempo real, toda a movimentação e toda a novidade da empresa. Sejam bem-vindos a Multiglobal, um mundo novo, uma oportunidade nova, aonde nós vamos fazer a virada de 2016 para 2017, trabalhando e lucrando com uma grande empresa que é, sem dúvida, a minha e a sua Multiglobal. Sejam bem-vindos. Multiglobal.